Prontos? Vai se ferrar, eu vou morrer... Tá, peguei 1300 pontos, vamos lá, vamos ver se eu consigo Vamos, vamos rapaz Isso, assim mesmo, assim mesmo Isso aqui lembra bastante a missão de Gamiship do 2, vocês lembram? Tinha uns bagulho, umas portas, vocês tem que passar no meio, sabe? Vou focar em pegar, tipo, tudo que... Opa, passou Passou no meião, no meião, no meião, xablau Passou no meião também, aqui tem que passar embaixo Calma Nossa, quanto ponto, velho Tá quase, minha gente, será que eu consigo rankear? Acho que não, hein? Já tô me lascando demais Se bem que na outra também eu consegui rankear me lascando pra cacete, então... Não duvido mais de absolutamente nada, né? Vou passar aqui por cima, por quê? Porque sim, velho Porque eu gosto de viver perigosamente Pronto, bring open, bring open, velho Ó, tem um coração gigante aqui Cara, tá acabando já Acabou Cara, que fácil essa missão, velho Muito fácil, mano Conseguiu morrar ainda por cima Obtivemos Meteor O que é Meteor? Eu acho que a gente não consegue uma Keyblade, né? Porque... A gente consegue uma Keyblade se a gente rankear todos os... todos os drops Onde nós estamos agora? Onde eu estou agora, né? Cara, a música desse mundo é muito boa É bem diferente da música do segundo jogo Eu gosto muito dessa música Olha lá Por que eu estou aqui? Eu liberei todas as 7 fechadoras Eu liberei todas as 7 fechadoras Então eu deveria voltar para o mundo de onde vim Pois é Ele apareceu aí No mundo que The War that I never was, tá ligado? Um mundo que nunca existiu, um mundo que nunca foi Cara, a música desse aqui é muito boa, velho Tem aqui a música orgásmica Bom... É a nossa única missão Aqui o bicho vai pegar, gente Aqui o bicho vai pegar Então eu vou... Sonic Blade? Ah! É só Consoro, caramba Time Storm Ice Breaker Ok Ok, o Kuraga a gente já liberou, tá? Opa, o que tem de bom aqui? Wake Up Block, Link Block Nada de interessante aqui Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo... Eu tenho mais um Kuraga? Não tenho? Então eu vou comprar um Kuraga Vou fazer o seguinte Vamos comprar um Kuraga Se bem que eu acho que nem isso eu posso comprar, velho Ah não, posso sim Mil... Mil money, beleza Comprei meu outro Kuraga Dois Kuragas é essencial, gente Essencial para você passar pela última sessão do jogo A gente vem agora Mais um Balunha seria essencial, né? Mas acho que eu não tenho Não, vou precisar de mais um Balunha, mas... Se bem que três não é nada mal, né? Ahn... Tá Eu vou avançar um pouquinho Para vocês verem aqui Quão daora essa fase Essa fase aqui ela se passa Totalmente dentro do castelo, tá ligado? É muito daora, né? A música é muito top Tanto batalha quanto a música normal Mas o bagulho é difícil Ah, se é difícil, rapaz É difícil pra caraca, velho Então eu recomendo que vocês foquem bastante nesses ataques aqui, ó Porque vai agilizar bastante seu lado, velho Olha como os caras são resistentes aqui, ó Agora, deixa eu mostrar para vocês como que é o esquema aqui, ó Agora você tem que quebrar correntes, ó Vocês vão ver os pontos fracos da corrente, ó Xablau, velho Vocês tem um certo número de tentativas para quebrar Mas olha que louco Olha que daora, velho Xablau Muito louco, cara Esse ataque é muito louco Mas enfim Vou focar em não morrer muito Até porque eu preciso das outras habilidades para ontem Esse cavalo aqui é foda, mano Esse cavalo aqui é foda Esse cavalo aqui é foda Pega uns balão aí, otário Ó, ó, os bichos são muito resistentes, velho É difícil de matar os caras, velho Boa Cortei todos em uma só, velho Acho muito louco Aparece o Sora aí meio que Meio que na outra dimensão para ajudar o Rip Tá muito louco Ih, carai Ih, carai Ih, carai Ih, carai Pronto Pra garantir, né Não vou querer ficar riscando com vida abaixo Oxi Entendi que os balões entram na parede Oxi, o que é isso? Candy Goggles É, tiranto Calma aí que vai salvo Te mata esse ataque Ah, já upamos de novo Eles vão Vamos salvar o Tiranto Rex aqui Porque eu preciso dele Gente, quanto inimigo eu vi, velho Embora que o balão quebra um galho do cacete Especialmente nesse jeito Tá, porque vocês lembram que eu falei Que tinha uma técnica para vocês conseguirem As habilidades muito facilmente Então eu acredito que eu vou ter que usá-la Colocar em prática agora, no caso Deixa eu só Lembrar uma coisa Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo Faz uns dias Então eu preciso relembrar as habilidades aqui Que eu quero Tá, essa aqui é só para dar um Só para pegar o Magic Haste aqui Porque essa ovelhinha eu já não preciso mais Mais um Magic Haste, tá? Nada mal Tá, o Tiranto Rex Preciso dessas habilidades aqui, ó Dele eu vou querer pegar o Once More E esse outro aqui ele vai dar o quê? XP Boost não Por que que eu tô com ele aqui? Por que que eu tô com esse Kiba Tiger, mano? Hum... não sei Sinceramente não sei por que que eu tô com ele, mas... Essa ideia Enfim, dá um Ataque Haste aí que tá ótimo Bom... Esquema para se fazer o seguinte, ó Por exemplo, eu preciso de duzentos, quarenta Preciso linkar com ele cinco vezes Eu vou fazer o esquema de linkar com ele rapidinho aqui para vocês verem Na verdade, acho que eu já mostrei para vocês em outra parte, né? Se eu não tô enganado, mas... O que a gente vai precisar aqui é o seguinte, galera Deixa eu parar aqui Bom... É o esquema do minigame lá, eu mostrei para vocês, é verdade Vocês vêm aqui nos bonecos de treinamento aqui, ó Só passar correndo Quitar o bagulho E aí você vai ganhar uns pontos Para você poder upar Faz isso Quantas vezes for necessário, meu querido Vai levar um tempinho, mas... Pelo menos é rapidinho aqui Se a gente tiver sorte Porque... A quantidade de pontos que eles ganham varia bastante, tá ligado? Então... Vou tentar upar muito aqui, mano Só vocês repararem os LPs, mano Eu vou usar todos Todos que eu tenho aqui Não tenho por que economizar Porque com o soro eu vou ter que usar de novo Aí qualquer coisa depois eu compro Vamos arregaçar, velho Beleza Inclusive, acho que eu vou precisar comprar mais ainda por cima Porque eu tô com pouca coisa, velho Eu vou pegar e vender todos os meus bagulhos e... Torcer para que dê tudo certo, mano Senão lascou, velho Vou continuar na zoeira aqui, velho Ok... Essas três... Se eu tiver essas três habilidades, beleza Já dá para a gente... Prosseguir A gente vai upando Quando chegar nos últimos chefes A gente... Ver se consegue arregaçar os safados aí Mas esse mundo aqui, ele não é tão grande, viu? Ele é maior na questão de cutscenes Ele tem muitos cutscenes Mas ele é relativamente curto Vamos ver se já... Se já deu para fazer coisa suficiente aqui Um... A Bleach Link Olha lá Olha o tanto de ponto que eu já tenho, rapaz Olha lá Já dá para upar esse aqui, mano Upou 1 Upou 2 Agora eu tenho que linkar com ele aqui 5 vezes E eu já consigo pegar o lance-mor Tá vendo? Esse truque é... Sensacional, cara Esse XP boost... Eu não preciso dele, não O que que isso aqui vai dar? HP boost... Vou pegar esse aqui, velho Deixa eu ver se vai revelar alguma coisa nesse caminho secreto aqui que eu vou liberar, velho É que libera alguma coisa que talvez eu precise e eu estou moscando Vamos ver Ah, liberei o Sleep Block, mano Level... Ah, Dark Aura Nada demais Agora você, o que que você vai me liberar, minha querida? Mais um Magic Haste que eu preciso, sempre bom Magic Boost Maravilha Sleep Block Pode ser E a última coisa que dá Tá, agora eu vou precisar de 300 E eu vou linkar com esse... Tirando o Saro Rex aqui 5 vezes Eu já posso linkar com ele uma vez Não se esqueçam de fazer aquele truque, tá, gente? Pega o... Tirando o Rex ao vermelho Pega o Fire Raid aqui É só vocês, tipo, linkarem e já cancelarem, tá ligado? Ó, linkou Já cancelou, tá ligado? Aí você vem, linka de novo Cancela... Ih, não me deixou cancelar tempo Não me deixou cancelar tempo, mas não tem B.O. Não tem B.O. Se você não cancelar tempo é só dar uma escombada nesse safado aqui Caralho Eu tenho o Leaf Bracer já, né? Eu lembro que eu liberei o Leaf Bracer com o Sora Toma, seus otários Opa, pera aí Fire Raid de novo Cancela Opa, não dá pra linkar de novo E cai Ah, tem esses Orbs aqui que a gente tem que destruir Cadê? Fire Raid de novo Não me deixou cancelar tempo Simplesmente eu acho que a gente já linkou a quantidade de vezes necessária Então... Se não a gente linka mais uma só pra garantir, né? Pronto Já tá ótimo Só pra garantir, só pra ter certeza de subir Calma aí, Tiranturrex Eu sei que você tá fraco, mas relaxa que eu tô chegando Pronto, vamos ver se já deu aqui Ah... Ability Links Parece uma bola de festa, né? Ah lá Aí quando fica vermelho, quer dizer que você já pode liberar, mano Tá lá Ah... Só 10 pontos Vamos ver o que vai liberar aqui essa rota Ah... Meteorcraft Ah, não quero Beleza Agora a gente vai precisar pegar esse Once More E deixa eu só ver uma coisa Só pra ter certeza mesmo Leaf Bracer já é nosso, tá? Leaf Bracer Once More A gente já vai liberar E o Second Chance também Então... A gente tendo essas habilidades, tá tudo certo Ô maldito Pera aí Pera aí Ah, tem que fazer isso aqui, ó Não, isso não Tá louco? É isso aqui, velho Tá doente, mano? Aí você vem, quebra as correntinhas aqui, ó Xablau Ó, like a boss, velho Bah Explore a porra toda, que delícia Agora eu vou... Ah, é, eu não vi a Keyblade que eu tenho, né? Porque eu peguei uma Keyblade nova, né? Ô, peguei uma Keyblade ótima, por sinal Vai ser você mesmo, meu querido Beleza Deixa eu aproveitar pra ir comprar mais uns itens Eu já quero chegar com as habilidades necessárias Essa parte aqui a gente vai aproveitar pra fazer esse esquema, porque... O meu Deus pra vocês é necessário Vamos vender umas coisas Isso aqui eu não vou vender nada, porque talvez eu precise dar pro maluco lá Se eu precisar, dá fudão Ah, esses figmentos aqui eu não vou precisar de nenhum, porque eu não vou fazer nada Ah, então pode vender tudo, velho Pode vender tudo, tá suave Ah, eu vou ficar rico, parte eu ficar rico nessa porra, velho, ó Só grana, grana, grana Grana pra caralho, velho E sim, isso tudo aqui é pra vocês fazerem espíritos, tá? Pra te auxiliarem, mas... Como a gente já tem tudo, então não precisa A gente pode vender a porra toda aqui Ó, tem uns que são bem raros, dão uma grana desgraçada Nossa, grana demais, mano Meu Deus do céu Ah, isso é necessário, gente, acredito Acho que eu já tô com grana suficiente, né? Eu não deveria ter vendido esses itens, né? Acho que eu vou precisar de algum deles Tomara que não Ah, tá, isso aqui é pra vender Eu já ia falar, oxe, dá pra comprar o baluco? Eu já vou comprar agora, pra ontem Ah, não, não dá pra comprar Cadê? Water Barrel Vamos comprar... Acho que 99 tá bom, né? Tá ótimo Porque eu acho que os Barris aqui, eles vão pro outro também, tá ligado? Então... Acho que eles vão pro Sora, então... Não tem Bel, não Coisa bonita Coisa mais bonita do mundo O... Volta pra cá Ih, carai Que bosta Tá, vamos todo mundo brincar Vamos todo mundo dar uma zoada aqui Fazer uma zoeira da hora A gente vai ter que fazer uma zoada só Já pegamos 29 LP Quando a gente tiver 300, tá ótimo Vou ficar de olho a cada 10 pra ver se a gente vai conseguir 34, viado Porra, se continuar assim, tá ótimo Economiza o Water Barrel, velho Opa 26 Eu acho que esses aqui dão mais LP do que o outro lá, se eu não me engano Acho que por isso que a galera fala pra você comprar esse Obrigado, dá mais pontos pros bichinhos Beleza Fazer um cara em geral aqui, carai Aê, velho Pronto Esse tigre aí parece o... Qual que é o nome daquele tigre lá da Era do Gelo, velho? Caralho, qual que é o nome do tigre, velho? Alguém me lembra o nome do tigre? Porque eu esqueci, velho O tigre da Era do Gelo, mano Deu branco, cara Faz tanto tempo que eu não assisti esses filmes Filmes bons demais, velho Diego, Diego Lembrei aqui, lembrei na última hora, 5 horas no chat Valeu, Thiago Diego, mano Bom, acho que tá bom, né? Não, eu acho que vai precisar de mais, mas vamos ver quanto que precisa Não precisa não, velho Por um ponto a mais tem de ir Tá lá, gente A habilidade é nossa O resto a gente gasta com o que dá pra gastar aqui Ou seja, com nada Quer dizer, aqui a gente vem... deixa eu ver Hum... Pegar mais um HP Boost Isso aqui é o quê? XP Boost Não sei porque que eu tô perguntando de novo isso Beleza Pegar bastante item, né? Pra... Garantir aí uma segurança pra gente E pronto, gente Já temos a habilidade necessária GG Aí depois com o Sora eu vejo como é que pega o Second Chance Leaf Bracer a gente já tem É só o Second Chance mesmo e... Se eu conseguisse pegar mais um Balunra seria bom Mas se não conseguir também não tem problema Mas vamos prosseguir aqui com o castelo, gente Tem bastante coisa pra fazer E o bagulho é louco Tem isso aqui que vai ficar atirando na gente Toma muito cuidado Eu sei que vai ter algum baú aqui que tem alguma habilidade Mas não lembro qual Legal Eu comprei um Coraga de Troux Olha isso aqui legal Comprei um Coraga de Otário Acabei de conseguir um aqui Chega aí, galera Bora pra festa Pronto Munra Balunra Acho que três Balunras já está ótimo, né? Não precisa não Se eu não conseguir outro até o final Eu consigo sobreviver com esses aí Qualquer coisa eu meto mais um Cura Um Coraga, qualquer coisa E tá ótimo Carai, daqui a pouco eu vou acordar já, né? Vou acordar não Vou dormir e vou acordar com os... Ih, carai Calma Ah, é outro É um Tirano... Tirano Paul Rex, velho Só que agora é um bicho diferente Olha a cabeça dele Que bizarro Vixe escroto do caramba, velho Vou pegar ele aqui Xablau Cadê o outro Piclosauro Rex pra me ajudar aqui, velho? Não tá ajudando nada Aê! Porra, aleluia, viu? Alguém fez alguma coisa, né? Mentirando Só assinar todo mundo que der aqui, velho É, obrigado por parar o tempo Não era tão necessário Mas foi bom pelo menos Aliás, não foi bom nada Porque se não tivesse parado o tempo A gente teria já matado ele Xablau Pronto Ah tá, agora a gente tem que deslizar no cano aqui Vamos deslizar no cano Que estilo E sim, é bem explorável aqui, gente Tem bastante coisa pra vocês verem Pra vocês acharem Inclusive tem mais um cano aqui em cima, ó Se você vem pra cá Acho que tem um baú aqui Isso, tem um baú aqui Tem dois baús, na verdade Vamos dar uma explorada, velho Que eu acho alguma coisa decente aqui Ah, que batalha, mano Já tem o bichinho, velho Ô, caraca Aqui tem mais um Mais um baúzinho aqui, maroto Vamos explorar bastante aqui na rota final Porque se tiver qualquer coisa boa Vai tá aqui Xablau 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 Ufff Tomara que eu não tenha vendido nada Que eu não deveria ter vendido Porque agora eu realmente estou com receio Tô com muito receio Uuuuh Olha só Um portal inceptionado Eu não queria cair ainda, né? Jogo, mas tudo bem Já que você insiste Beleza, gente Vou registrar essa desgraça aqui Não entendeu, velho Vamo lá Ó, aqui já é diferente, ó Vamos esperar Vamos esperar Foda-se Ih, não estou em nada Calma Pronto Vamos ver se tiver esse canhama aqui Xablau Eu acho que o item que a gente pega ou é esse aqui ou é alguma coisa ali em cima Mas acho que é tipo um double jump Alguma coisa do tipo Alguma coisa assim Vamos ver o que é Double flight É um double jump Já vou equipar agora, inclusive, porque ele vai ser bem útil Cadê? Tem um espaço aqui? Tem Double flight aqui, ó Se liga Olha que delícia Olha que delícia, ó Double jumpzinho maroto E eu já vou dormir Vou dormir no caminho aqui pra casa Tudo bem Ahn Tá, vamos ver Flow motion turbo Hum, interessante isso aqui, hein Fint game Mas isso tudo Tá bom Acho que dá pra gente manter uma campanha bacana com o Sora aqui Bom Vamos aproveitar que a gente já está com o Sora Vamos agora na versão dele Do The World The Never Wasp, galera Que é É É bem diferente da versão do Rico Tipo Acho que a queda é bem semelhante Acho que é só um boss, na verdade Sim, é um boss É o boss da abelha Mas o mundo em si, ó Já dá pra reparar A gente não vai lá pro castelo A gente vai pra cidade, tá ligado? E sim Essa é uma versão mais chefe Da chefe das abelhas, tá ligado? Agora você tem que vir aqui Subir as porra Opa E tem você E tem você Bom Tá lá Beleza Agora Mira na cabecinha Mira na cabecinha Pronto Agora vai ser Só as costinhas Só as costelas Só as costelas Só as costelas Dela Opa Tem mais Caraca, velho Nossa, tô arregaçando Caraca Não Não, não, não Você tá de zoeira, né? Sim Factor Aqui nós vamos Sim Que foi isso, velho? Cara, esse chefe demorava bem mais, velho Eu não tô ficando louco, né? Esse chefe demorava bem mais, cara Ou eu tô doente Sei lá Espera Não é isso? É isso mesmo, Sora Agora a música é igual a música do Kingdom Hearts 2 Só daqui a de cima O mundo que nunca era É legal que com um a gente explora o castelo O outro a gente explora com a cidade mesmo, né? Não, não pode ser Eu sei, eu definitivamente encontrei as 7 caixões já Então, eu tenho que estar de novo e no mundo real Não faltou um, hein? Por que 7? O que é o problema, Sleepyhead? Quem está lá? Vê-se Vê-se Lá vem a galera pra foder com a cabeça do Sora Mas parece que ele vai pagar Olha quem é Olha quem é o babaca Você é uma parte disso? Ei, vamos pegar esses pontos em ordem, Sora Roxas Primeiro, você deve se perguntar sobre a sua revista itinerária Por que estou aqui e não para casa? Não A resposta é simples Nós te trouxemos para este lugar Eu joguei a sua pequena festa de salvação antes de começar E desde o tempo, nós fomos ambos os seus companheiros E os seus guias constantes Estão revelando o plano da urbanização Antes de começar? Eles já estavam cientes e estavam fazendo o plano deles antes de entrar em ele E o Xemnas E o Xemnas Oh, o plano deles Bingo Você foi capaz de voltar em tempo até antes de que sua casa se tornou um mundo dormido Só porque uma versão passada de você já existiu lá E eu posso ver, no passado, você já conheceu o cara do rosto Sim Sim Ele estava lá então, para garantir que você terminou aqui agora Isso é ridículo Claro que é É muito perfeito Quem nunca vai acreditar nisso Que é por isso que você, idiota, nunca viu isso vir Você pensou que você estava fazendo algum tipo de teste, certo? Vamos testar isso Como é que você está usando as mesmas roupas se você já está em casa? Você não vai se acordar, ok? Olha, uma coisa importante Quando o Sora está com essa roupa aí, quer dizer que ele está dormindo ainda, tá? Quando ele está com a roupa do Kingdom Hearts 2, quer dizer que ele está acordado Então ele ainda está dormindo Então o que? Pelo menos eu sei quem vai se culpar por isso É, senta o cacete, velho, nem pergunto Eu ainda tenho aquele que eu estou fazendo Eu tenho um pouco mais de piscina para correr E aí, vazou, partiu Olha que otário Vixe Rapaz Vem comigo 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 O que? Até eu tô ficando bêbado vendo isso Sabia um sonho, garoto Acho que deu ruim Acho que deu ruim Deu muito ruim Ah lá, quem é? Vocês lembram do Birth by Sleep que mostra essa cutscene aí? O Zerhanort, ele morava nas Destiny Islands, na Ilha do Sora Ele originalmente é de lá Foi aqui que começou Nesse ponto eu não fazia ideia que estava falando comigo mesmo Ele colocou sua forma de corpo Só para me levar no caminho apontado Ele jogou fora sua forma corporal só para me avisar no passado Aquele lá é o Zerhanort, reduzido a somente um coração O ser que vocês e seus amigos chamam de Anson Esse cara lá do Kingdom Hearts 1 era na verdade o Anson, que era o vilão Como a gente já sabia Aquele lá que chegou, o mundo está conectado Lá no Kingdom Hearts 1 Para viajar através do tempo, você tem que deixar seu corpo para trás E então colocou-se aqui, quando o tempo estava certo Isso é o que colocou todos esses eventos em movimento O que você está dizendo? Que ele sabia tudo o que ia acontecer? Não, não tudo Ele não sabia tudo o que ia acontecer Mas lembre-se, Anson possui o Riku e viu suas experiências em tempo real Só poderia dizer algumas coisas Como ele saberia que eu estaria aqui hoje? Ué? Rapaz Ok, Traversal O Sora está bêbado Pronto, resumo da história O Sora está bêbado E é isso Está bêbado, está caindo Eu não tenho mais muito o que dizer Eu falei que a história desse jogo era embaçada pra caramba Olha lá, tem um monte de Sora caindo Tipo, oi? O que? A história desse jogo me dá dor de cabeça Me dá dor de cabeça pra caralho Olha lá, véi, what the fuck is this, véi? Você esteve aqui muitas vezes Sua primeira jornada Sua viagem através das memórias No data escape Nos seus sonhos Revivido de novo e de novo Como um déjà vu Olha o Mickey Ué? O que você está fazendo aí, eu rei? King Mickey? Entendi Ah, um patetão, um Donaldzão aí Ah, isso aí é tudo flashback, gente A gente está revendo um flashback aí do primeiro game Sumiu! Donald! Goofy! Pluto! Pluto! Virou um coffee deit aqui, viado Uh... 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 Ué? Eu definitivamente não lembrava disso Eu realmente não lembrava disso Tá, vamos continuar com o Riko então Ai, filha da puta, não me assusta não, cacete Tá, vamos, vamos, vamos É muita dorga pra um jogo só Opa, eu sei que tem um baú aqui Vamos continuar então, né, gente? Se o Sora mandou, se o Sora dormiu Ah, tem uma partezinha aqui bem da hora pra explorar, ó Tem uns bônus bem bacanas aqui, ó Xablau, mano Aqui é tipo uma parede, você não pode ir nessas partes vermelhas aqui, ó Então você vai tomar hit, então você tem que sempre ir na lateralzinha O que tem aqui em cima? Hum, Dark Splice, que interessante Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem mais um item aqui Beleza Só pra pegar tudo mesmo, só pra Consciência tranquila Xablau, olha que da hora, velho Tomou grande essa bagaça desse castelo, velho Tá, vocês eu vou deixar de boa aí, porque não estou a fim de matar vocês Tá bom Será que você insiste? Então eu mato vocês Não tem problema não Se é tanto morrer, então beleza, a gente dá um jeito, né? Xablau 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 Ah, beleza O pau um pouquinho é sempre bom demais Rapaz, meu céu Não é que eu me lasque muito nos chefes finais, velho Porque vai ser... Vai ser pesadão, pesadão, mano Pega uns balão aí, Xablau Xablau, pronto Continuar Aquele momento que o jogo dá uma de Batman anti-troll Mano Muito trollado, velho Como assim, cara? Eu botei um monte de equipamento no Sora pra ele pegar e perder tudo Entendi Bom, mas acho que... acho não Faz parte da história minha, mas eu só não lembrava disso Opa, pera aí Deixa que o balão ajuda Ah, um pouquinho Vamos dar uma bombada Quebrar mais uma das correntes Correntes das trevas Exode obliterar Xablau Ok Tá seguindo aqui Love Sheik's Fantasy Nossa, essa sala eu lembro que é um pouquinho grande, velho É um pouquinho explorável demais, tá ligado? Ele vai chegar aqui Ele vai chegar aqui Ele vai chegar com estilo, rapaz Xablau Pronto A impressão minha é uma barrinha de sonho sumir? Ah não, caí ainda Só que ela não está caindo, né? Achei que isso só acontecia depois Mas beleza Agora não vamos prosseguir Opa Opa Vou chegar aqui na zoeira Vou dar um balão aqui Já quebrou tudo Opa Xablau Vamos pegar os dois juntos? Xablau Pronto Eu gosto desse aqui porque é fácil Quebrar as correntes é satisfatório quando você consegue ganhar Tipo, várias em uma só É, rapaz O bug não é pequeno não, é grande Falei pra vocês, mano Castelo Gigante do cacete Tem um savezinho maroto aqui Vou aproveitar pra salvar Temos 13 drops, agora que eu reparei no número ali em cima Beleza Tá, a gente está próximo do fim Acho que só tem mais duas salas Mas duas salas grandes Essa aqui especialmente é bem... Ela tem bastante caminhos Opa Mais um balonra pra ferrar com o rinoceronte aqui Beleza Tem que upar, gente Tem que upar Especialmente porque a gente está na rota final do bagulho Vamos matar os inimigos que tiverem Que agora o bicho pega Se ficar o bicho come Aqui por cima Dá uns grinds marotos Tem alguma coisa aqui? Tem, tem um baú gigante Spark Rage Ok, cuidado demais Eu lembro que tem uma passagem por aqui Alguma coisa Olha que da hora Fuuu Ih, carai Cara, pior que eu queria ir com o Sora Porque eu queria ver qual Qual os pokémons dele que eu preciso evoluir Tá ligado? Eu não sei os pokémons que o bicho está usando Assim, eu falei pokémon mesmo Porque esses bichos são relativamente pokémons Não sei se eu comentei isso antes Mas é pokémon É pokémon isso aqui É um pokémon Nossa, bondito É um bicho chato Se bem que eu acho que a gente vai chegar lá no nível bacana Nos últimos chefs A gente está com bastante upgrade Então é capaz de dar bom É capaz de dar muito bom Subir por aqui Opa Chegar aqui Chegar aqui Like a boss Opa, calma Ae, tigrão Você é meio um dinossauro de tigrão Qual a lógica disso O ruim do mapa ser grande é esse O mapa ser grande é O mapa ser grande é Tipo grande assim de espaço só É um pouco ruim isso São mapas bem espaçosos mesmo Se bem que nesse jogo A gente não sofre muito Com isso Chablau Será que vai dar para pegar os dois? Acho que dá para pegar os dois É, deu para pegar os dois Chablau mano Se não me matar Está bom, está valendo Chablau Eita cacete Nossa, já destruiu logo três mano Quatro Pronto Valeu novo, obrigado meu querido Junto Uh Pronto, mais um já foi para o saco Eu acho que aqui já dá para a gente upar de novo Se der bom a gente upa Nossa esse dinossauro aqui Ele tem um HP tão brilhante É balunra nele Balunra nele Balunra nele Senão vai dar ruim Balunra nele Balunra nele Balunra nele E quando esse bicho faz isso Que merda Vamos gente Acorda porra Vamos matar então Pronto Então vamos de novo Ah quer saber Fala para vocês Vamos vazar Partiu Não estou nem aí Chablau Pronto Vazei Pegar o elevador Vamos pegar Vamos pegar Porque a gente já está chegando No lustre do castelo Vamos continuar Sim, aqui já é a última sala Antes da gente chegar no finalzinho mesmo Da campanha do Lee Eu sinto que não vai dar para ocupar de novo Então eu não vou nem ficar tentando Eu vou Inclusive essa sessão é bem da hora Vocês vão ver a brisa que vai ser Deixa eu só Pegar aquele baú Porque Olha que enorme Olha que gigante essa bagaça Parece que eles Sei lá Triplicaram o tamanho Do castelo Tá ligado Olha Isso aqui Você tem que fazer isso aqui Chablau Mano, mó brisa Mó brisa Escalar Like a boss Vou caçar Porque acho que tem algum baú aqui Que contém alguma coisa É Isso para cima Para cima Não vem cagar agora não Beleza Beleza Pegamos mais uma receita Mais um baú aqui Acho que não tem mais nada de interessante Se tivesse um baú Eu agradeceria Mas como não tem Eita peste Sobe, sobe, sobe Tudo bem Agora que eu quero pegar o baú Você me manda subir Tá louco Beleza Vamos subir então Só subir Uh Chegamos 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 no finalzinho Eu não sei se a gente vai enfrentar esse chefe agora Eu realmente não sei Mas eu vou salvar aqui só por garantia Porque vai ter um boss aqui Como eu já falei Eu não sei se a gente enfrenta neste momento Beleza Fio, pode parar e me empurrar, por favor? Obrigado O que tem de novo aqui que eu não vi? Só aqueles dois itens lá Vambora Fico com agonia de ver esse mil Bom gente Seja o que goste quiserem então Vamos lá Eu acho que a gente vai enfrentar ele agora Vamos subir Porque tem tipo um boss aqui E depois tem um outro Tá ligado? Uma série de bosses Mas enfim, vamos ver É, a gente vai enfrentar agora Esse é o... Sora? Sora? Sora! Esse chefe é brutal, mano Esse chefe vai ser pesado Nossa, tô até vendo o massacre Esse chefe realmente não é nada fácil Sem brincadeira Sora! Nenhum desses chefe são, né? Você tem que acordar Sora! Sora, você tem que acordar Olha lá Olha quem vai ser esse maldito desse chefe, velho Nossa, eu vou ser assassinado hardmente aqui, velho E eu vou ser muito assassinado Puta fila merda É, é o organização.exe, velho É você que está trancando ele nesse pesadelo? Não me pergunte quem é esse maluco, mas... Porque se você está, eu sou o que os pesadelos têm medo Vamos lá, gente Derrote o Anti-Black Cult Nightmare Agora, velho Só... Só balunra e rezar, velho Balunra e reza infinito, velho Tentar ficar atacando os balunra na cara dele Ficar desviando até não poder mais, velho Ainda que o balunra solta mesmo quando você... Mesmo quando ele te acerta, tá ligado? Não sei se ele me pega nessa porra não Dando no caralho Meu Deus Calma Beleza, um balunra Ai, não, 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 não Não me pegou não, não me pegou Não, 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 não Beleza, já tiramos duas barras de HP dele Já está, já está, já está ótimo Solta Deixa ele longe, velho Pensando bem, não deixa ele tão longe não Então vai dar ruim Vai dar ruim pra caralho Esse ataque é o que pode com o rolê inteiro Sim, eu tinha veneno, como se não bastasse já Esse maldito desgraçado Calma aí, segura Segura, segura o bicho Ai não, carai Mais um balunra Ah não, de novo essa porra, velho Puta, aquela merda Cura, cura, cura Ai, curou, curou Curou, curou Curou, sai fora Já estou curado Beleza, mais um coraga Caralho, isso aqui é muito intenso Ai, viado, viado, viado Calma aí, deixa eu carregar essa bosta Ah, merda Ai que está quase, caralho, não Ih, fodeu, fodeu, fodeu Fodeu Caralho Eu não sei qual a diferença do Second Chance e do Once More Mas beleza Vamos só rezar pra gente não precisar Do Second Chance que a gente não tem Au Ai, caralho Peguei, vai Não, filho da puta Pega mais um Nossa, ainda bem que a gente tem 3 coraga, velho Se a gente não tivesse, a gente morria Nossa, 3 coraga não é uma ideia tão ruim assim, né, gente? 3 coraga não foi uma ideia tão ruim assim, não Não, não Uuuu Uuuu Mais um, mais um, mais um Uh Oh Caralho, até tiro um troço, velho Rapaz, eu só falo pra vocês, balonra, velho Ih, balonra Hahahaha Isso é louco, mano Isso é louco Vocês viram aquele ataque, né? Que tira toda a nossa HP, velho E se ele der qualquer outro hit, ele mata Meu, não dá, velho Não dá, não Vamos ver o que vai acontecer Sora Não persegue os sonhos Não perseguem os sonhos, Sora Eles te levaram a algum lugar Só para um buraco que você não conseguirá escapar O que? O que está acontecendo no mundo, Sora? Ele está na droga, velho Por que ele não abre os olhos lentes? Ele ainda está no pesadelo? Ele não abre os olhos lentes, está no pesadelo Está certo Sora não pode mais acordar Não importa quantos pesados você consuma Você não pode despertar alguém que caiu no buraco dos sonhos O que? O sonho seguram nossas memórias O sonho seguram nossas memórias O sonho seguram nossos sonhos Hum, o que? O que? O coração de Sora O sonho pertence à escuridão agora A Sora nunca ia dar em frente à escuridão Mas você o sente, não é? Essa mundo O sonho, o sério O abisso Por que você não volta à realidade quando você vinha? Não Isso é um... Um sonho de um sonho Um sonho de um sonho. Um pesadelo de dois lados. Ó o plot twist. Toda essa jornada você esteve dentro do sonho do Sora. Pois é, galera. A gente não estava numa outra dimensão, a gente não estava num paralelo, a gente não estava sonhando junto com o Sora. A gente estava sonhando dentro do sonho do Sora. Sabe esses espíritos que ajudam a gente conforme o jogo vai passando? Pois é, a gente é um deles. Eu sei. Eu sei. É muita dorga. No começo do teste, você me viu lá vestido de um macacão. Macacão não. A roupa. E sem saber, você mergulhou no sonho do Sora. Por isso que quando um dorme, o outro acorda. Entendeu? Você se tornou o que esse símbolo nas suas faces representa. Um Dream Eater. Sim. O símbolo da jaqueta do Rico é o mesmo símbolo do Dream Eater. Dos espíritos que ajudam a gente no jogo. Repara no símbolo das caças dele. Não é o mesmo? Estava na nossa cara o tempo inteiro. Nós estávamos só no sonho do Sora, não estávamos nos nossos sonhos. Então, só estávamos nos protegendo o Sora, basicamente. Porque eles estão... A organização tem um plano em relação ao Sora e... Eu ainda posso salvar o Sora. Puta, tem mais um boss, a verdade. Uma coisa melhor não. Aqbs , um pai e é assim que você estávamos viscendo. E você pode salvar amigo seu chilli. A&s ou... Xehanort. Você era um jogador para você. Mas a escass runsou no coração. e a Keyblade contendo. Não você ve? Essa é a parte da razão que estou indo até esta jornada. Depois de deixar a escuridão em meu coração, ainda estou capaz de usar a Keyblade? Mesmo depois de te abastar, você está me ensinando novamente. Não para de aparecer esse demônio aí. Não tem porque ficar tentando segurar as travas. Você sabe? Quando eu olho para você, tem essa memória que aparece, um segredo que eu disse que guardaria para mim mesmo quando eu fosse criança. A verdadeira razão que eu sonhava em ver outros mundos foi por causa dele. Minha jornada começa aqui. E agora, eu vou voltar para a realidade, e a Keyblade era criança. Foi o Terra que meio que incentivou o Rico a querer conhecer outros mundos. Qual é a sua resposta? Sim. Eu sei o caminho. Você sabe o caminho? Consume a escuridão. Reture-o à luz. Você pode tentar. Vá! Esse chefe aqui vai ser pesado. Esse chefe aqui vai ser pesado. Eu lembro de uma estratégia que eu usava para derrotá-lo, mas... Vamos ver se eu vou ter tanta sorte aqui, porque o bagulho é tenso. O bagulho é tenso. Ah não, acho que essa primeira parte não. Essa primeira parte aqui é diferente. Tem duas partes esse chefe, tá gente? Não é só isso não. O pessoal estava bom, mas não. Não é só isso. É basicamente uma revanche contra o Anson aqui. De novo! Parece que o que a gente mais faz nessa porra dessa saga é fazer vingança contra esse maluco aí do Anson. Pega as minhas bolas aí, otário. Opa! Você disse o quebrador de correntes exódio proibido? Toma! Vou dar aquela combada gostosa lá. Xablau, Xablau... Xablau! Que bom! Que delícia! Defende ele não, velho! Sai fora! Você precisa dos amigos para te defender? Vem um barrom aí, seu otário. Um barrom, mano. Cheguei! Esse babaca! Babaca! Dois balunras tá ótimo e o resto de cura tá maravilhoso. Eita porra! Spark Dive! Dei uma elencada aqui. Aqui é fácil. É isso pra caralho. Só não vai salvar muito. Já tá indo quase pro saco já. Só ficar... Xablau. Mais um Xablau. Deixa o maluco sair. Some daqui! Some daqui! Some daqui! Some daqui, seu playboy! Isso! Isso! Quase! 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 Quase, galera! Umas sessões desse chipset eu consigo, velho? Caralho! E aí que uma já vai. Uma já vai. Uma já foi praticamente. Também tem um curaga já. Dá uma combada gostosa! Ai, ai, ai! Nossa, filha da puta! Vai ficar escondendo atrás do otário aí? Ou toma? Vai. É, gente. Agora vai. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega! Não vai ser pouco não, velho! Não vai ser pouco não! Não, não vai ser pouco não! Um pouquinho. É, tem a segunda fase agora. A segunda fase é o que me preocupa. Porque o bicho apela. Ah, mas apela! Ele usa o cruz credo 2.0, né? Você é parte do meu coração agora! Parte da luz! É parte do meu coração. Agora parte da luz. Seu torno. E para sempre um peão das trevas. Vem pro pau, maluco! Vem sozinho, vem sem trevas, mano! Preciso nem de Keyblade pra quebrar sua cara, seu otário! Agora vai! Agora vai pegar! Agora o bicho pega! Agora o bicho pega e vai pegar muito, muito, muito! Bom, gente, o objetivo daqui é o seguinte, é a mesma coisa só que agora tem um corredor gigante, né? E agora ele vai dar muito dano e ele vai direto matar os seus parceiros, né? Isso, assim mesmo, tá vendo? Assim mesmo! Ó, o Tiranto Hatch já morreu! Já morreu! Não durou nada! Eu não quero deixar essas forras morrerem, se bem que, cara, não sei se eu vou poder reviver vocês toda hora não, gente! Vê se cresce, hein, mano? Vê se cresce que não dá pra reviver não, esse boss aqui é pesadão, velho! Que pesadão! Olha lá, agora ele vai fazer o ponto EZ aqui, vai pra longe, aí ele volta... Ah, tirando o Rex! Aí, quando ele faz isso, ele vai ficar atacando os lasers dos Star Wars aqui, ó! Você tem que vir aqui pela parede e não pode ser atingido igual eu estou sendo por esses lasers malditos! Pronto! Aqui, Blizzard Edge! Ai, meu cu fazendo bico! Ai, meu rabo gostoso! Gente, eu não sei se eu vou poder ressuscitar vocês, tá? Então, qualquer coisa eu peço desculpas! Estamos na rota final do jogo e não dá pra vacilar não, eu vou tentar, mas não garanto que eu vou nem! Isso, meu amor! A ovilha girando que nem barra! A ovilha girando! Essa parte aqui é o que me fode, velho! Você tem que chegar logo aqui! Você tem que chegar sem enrolação, tá ligado? Filha da puta! Filha da puta! Nossa, eu não posso dropar, velho! Caralho, eu estou quase dropando nessa porra! Se eu dropar, fodeu! Vai voltar tudo se eu dropar! Eu não posso dropar, velho! Mano, se eu for dropar, eu vou ter que morrer, velho! Caralho, isso aqui... Ah, mano, isso está me tirando, né, jogo? Tá, eu acho que dá pra gente terminar sem dropar, né? Dá, dá pra terminar sem crise! Dá pra terminar sem crise! Relaxa! É só eu ser bem ligeiro, porque se dropar a gente volta os três chefes! E aí a gente basicamente não fez porra nenhuma! Isso, isso! Pode dar esse dano logo! Volta os três chefes, gente! Eu sei porque já aconteceu isso comigo! Isso traumatiza e a gente não esquece mais! Olha só os balões, velho! Só os balões pra salvar! Ó! Os balões já nascem tudo dentro desse desgraçado aqui! Filho, não dá pra salvar agora, não! Não dá pra salvar! Nossa, filho da puta! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Puta que pariu! Para pra salvar! Eu não queria salvar ele! Não queria salvar ele, porra! Inferno! Nossa, eu tava quase matando! Quase, velho! Por quê? Porque eu vou parar pra salvar o dragão! O dinossauro que não aguenta nem um três pancadas no meio da cara! Olha quem tá falando! Eu também vou morrer já, velho! Nossa, você me fudeu muito! Você me fudeu pra caralho, hein, dinossauro! Puta que pariu, velho! Puta que me pariu! Me fudeu demais agora, velho! Nossa, me fudeu muito, cara! Agora eu fiquei puto, velho! Agora pode morrer que eu não vou nem salvar, velho! Foda-se! Pelo menos o drop volta! Se não voltasse, velho! Eu vou ter que ficar escapando agora! Vou ter que perder tempo! Por quê? Porque eu sou trouxa! Eu fui salvar o maluco porque eu sou trouxa! Por isso! Olha lá! De novo! De novo! Você vai me fuder, né? Eu vou focar no piano aqui! Eu não vou salvar você! Desculpa! Pode morrer aí que eu não vou fazer de salvar agora! Nossa, eu me curei duas vezes! Isso é um imbecil, velho! Deixa pra salvar ele quando o bicho levar lá pra trás, velho! Pronto! Agora eu salvo você! Agora eu posso salvar! Caramba! Me segura um pouco! Segura a onda aí, velho! Calma! Segura que estou chegando! Segura que o viado está chegando! Balão! Balão! Pelo menos soltou outro balão! Tá ótimo! Palão! Tora, ora, ora, attitudes! Será que o dragão vai junto, velho? Vai! Surula! Todo mundo vai indo! Dragão?! Por quê que eu estou chamando de dragão? Dinossauro, velho! É um dinofossauro, mano! Vai, vai, vai! Ah não, não, não! Não! Filho, eu não vou te salvar agora, tá? Não vou te salvar agora Eu disse que eu não vou te salvar agora Eu sou desgramento Não dá pra salvar agora, velho Espera, você tem tempo ainda, caralho E fica muito tempo esturnado, velho Sou desgramento, caralho Pronto, agora eu posso vir te salvar com calma Calma pra caralho Agora eu vou pra esse lado Porque, porque sim Porque bacon assado Minha bomba Ai, caralho Não vou aceitar nada, não, velho E aí? Mano, esse chefe já tá me irritando Já tô ficando irritado Já tô ficando puto Isso não é legal Tudo porque essa porra desse dinossauro me fudeu Ah, me ressuscita aqui Me ressuscita aí Ó, ó, ó Isso, isso mesmo Tá me fudendo de novo Pra caralho Pra caralho Falei que era foda Falei que era foda Não, não é foda não, Gabriel É fácil É fácil É fácil demais, velho Faço pra caralho Sabe o que eu acho que eu tô fazendo de errado? Eu acho que quando eu chego lá Eu tenho que ir direto nesses orbs pretos Porque aí ele já dá aquele golpe lá Que fode com tudo É isso? É isso mesmo Eu quero que ele faça esse golpe Porque eu não vou morrer Porque aí eu já me curo direto Aí beleza Ele já não vai mais ficar me irritando Com essa porra desses orbs aí, entendeu? Só que eu não sei por que Que não aconteceu isso Eu acho Eu acho que eu acho que eu acho